Nos quatro dias da Operação Semana Santa, a Polícia Rodoviária Federal registrou 1.091 acidentes nas rodovias federais do país, com uma redução de 16% em relação ao ano passado, quando houve 1.304 acidentes. Segundo a PRF, 82 pessoas morreram e 1.107 ficaram feridas até o último domingo. O resultado representa uma redução de 1% no número de mortos e 13% de feridos. Na Operação Semana Santa de 2016, houve 83 mortos e 1.267 feridos. A polícia ainda informou que, apesar da redução no número de ocorrências, mais de 40% das mortes ocorreram no último dia da operação, justamente no momento de retorno das famílias para casa. Aqui na região, só nesta segunda-feira, 84 mil veículos devem passar pela BR-101. O Centro de Controle Operacional da Autopista Fluminense, concessionária que administra a rodovia, registrou no feriado prolongado 46 acidentes e 23 feridos. Aqui na região, só nesta segunda-feira, 85 mil veículos devem passar pela BR-101. Aqui na região, só nesta segunda-feira, 85 mil veículos devem passar pela BR-101.